Olá amigos e amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estou aqui nesse final de tarde, preguiçosa, que não sabe se chove ou se não chove e eu gostaria de mostrar um encanto aqui pra vocês, que não é essa arundina não eu já mostrei quando ela estava em botões e vocês me pediram pra mostrar quando ela abrisse que foi a Wanda, então eu vou subir aqui pra Wanda e olha pessoal, que coisa mais linda! Ah, que fofura! Ela abriu, agora não tá só a cor dela, é essa aqui, real oficial e olha que lindeza, ela tá com uma, duas, três, quatro e aqui em cima, cinco flores bem dispostas, inclusive essa daqui tá acabando de abrir olha que maravilha, ela não tem perfume, mas ela tem um encanto que fala por si só e já aproveitando aqui, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar e comentar e claro, ativar o sininho de notificação olha, ela tá lindíssima essa flor, ela já tá com umas duas semaninhas aqui entre começando a abrir e agora que ela terminou de abrir o celular tá travando reiniciei, vamos ver se vai ficar melhor a imagem acredito que sim então, como eu estava falando, ela tá aqui, ó, curtindo esse tempinho as ondas não gostam muito de frio mas ela vai ter que aguentar aí um pouquinho logo acaba também então eu cultivo ela nesse cachepô de madeira ela é bem florífera e eu já falei algumas vezes pra vocês que ela só flore só flore desse lado aqui, ó desse lado não, pode perceber que não tem haste nenhum dá pra ver que tem bastante é, iniciação de haste de botão floral, de haste mas nenhuma foi pra frente somente deste lado eu acho que foi a mudança do sol que remolou duas folhinhas dela três não sei também aqui é é aberto não tem sombrite nenhum e deve ser por isso também vou mostrar pra vocês pra vocês verem o realizamento dela ela tem todas essas raízes aqui dentro do cachepô pode ver que tem raizinha nova saindo, ó tem umas raízes bem grossonas e olha aqui, ó na parede todas essas daqui, ó e sobe essa daqui não é dela mas essa daqui que subiu, ó é lá em cima parece um avião é dela aqui também é dela ó, esse tantão de raízes aqui é dela e aí vai até lá no chão tem bastante raízes e eu deixo sempre tá vazio então tem um pouquinho de água mas eu deixo sempre com água um potinho no caso aqui eu coloquei de de água um potinho mesmo pra dar uma umidade aqui nas bandas e aproveitando as suas lindezas quero mandar um beijo para três amigas que elas estão sempre acompanhando aqui o canal a primeira é a Cris lá no canal Orquídeas, Encantos e Natureza com a Cris acho que eu falei certo se eu não falei vou deixar linkado aqui pra vocês conhecerem o canal dela ela fala de plantas também eu adoro o conteúdo do canal ela sempre tá aqui, tá comentando tá curtindo o vídeo até o final, gente a Cristiana Emelado também um beijo pra você, querida nossa, gente, ela assiste dá pra ver que ela assiste mesmo o vídeo e curte e comenta é uma lindeza, é uma preciosidade e a Vilma Galvão flores e plantas eu não vou lembrar o nome do canal certinho mas a Vilma Galvão um beijo também, meu Deus adoro essas amigas elas são sociais porque elas sempre estão aqui sempre acompanhando os vídeos até o final vou deixar mais um pouquinho pra vocês aqui, ó vou deixar vou relentar o canal delas pra só lá conhecer que vale a pena além das minhas amigas é claro lá das amigas das orquídeas e suculentas que eu já apresentei pra vocês elas falam lá no canal delas também elas também são super fiéis super amorosas elas vão adorar ter a visitinha de vocês lá então, pessoal o vídeo de hoje é bem curtinho era só isso só isso não tudo isso toda essa exuberância que eu queria mostrar pra vocês eu só uso a adubação foliar nela e confesso faz um tempinho que ela tá sem coitada faz mais de um mês e tá precisando de chuva, gente porque a melhor coisa que ela vai receber aqui é a chuva e eu tô torcendo muito pra que chova hoje ou amanhã mas pra que chova logo então, pessoal deixa aqui nos comentários o que vocês acharam eu espero que tenham gostado linda, linda essa banda é um dos meus xadózinhos todos são, né? mas no momento que tá florida ela e não se esqueça de se inscrever aqui no canal curtir, comentar compartilhar muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até o final que é muito importante e até o próximo vídeo tchau tchau